Música Já ouvi meu jipe Salve Pai Benedito Grande irmão espiritual Muito obrigado pelo senhor ter podido vir hoje aqui Passar seu conhecimento É uma surpresa e uma benção muito grande Graças a Deus Graças a Deus né meu Que Deus nosso Senhor Jesus Cristo Nos abençoe E vão começar a firula viu meu Graças a Deus Pai Benedito Eu estava conversando com o Edson antes Sobre a questão de dúvidas Ainda que existem Sobre a mediunidade As formas de mediunidade E já que o senhor hoje veio Nos ajudar quanto A essa questão e a outras Primeiro muito obrigado Por todos os ensinamentos que o senhor já passou Me ajudou muito Meu dia feio Sim Antes de nós começar Este nego velho Cabechudo Tem um dedinho de proje Diretamente as pessoas Como vai ser assim Toda a nossa conversa Mas este principalmente Os corações de quem me ouve Entendendo Melfi Que assim como existe Vários João Vários João Tem vários João Os caranados nesta terra Né Melfi Sim senhor Então existe vários Beneditos De Aruanda De Angola De Cambim De Moxambique De Congo Viu Melfi E assim vai Cada um com seus conceitos Mas se realmente For um Benedito Como qualquer outro Preto velho Que venha militar Na sagrada corrente Da Umbanda Tem os seus conceitos Bem formados Mas o preceito A seguir é do amor Ante Esta premissa Viu Melfi Nós entendemos E respeitamos Os graus de consciência A diferença É que nós não facetamos A nossa forma de amar Nós amamos Por amar apenas Entende Melfi Sim Então a explicação Que o Benedito Vai dar É universalizada Até mesmo Por respeito Aos filhos Da Umbanda Do Espiritismo E de outros Agrupamentos Filosóficos Litúrgicos Viu Melfi Por que até não dizer Teosóficos Que hoje em dia Está uma misturança Sadia Viu Melnetto Porque não tem como O Diego Falar de mediunidade De uma forma Que apregou A sim É certo Ou a sim É correto O Diego Apenas vai falar De uma forma Sensória A mediunidade A mediunidade Para o nego Vai o Benedito De Aruanda Ela É sim Um mecanismo De coligar Ecomênico Ela é um mecanismo De cumplicidade Entre os Egos Grau de consciência E por que não Dizer De uma forma Sadia Num coligar Com praxentre Entre as mentes Para criar A lei de sintonia Provindas da alma Da centelha de Deus Aonde todos Possam ser Não apenas irmãos Mas Numa unção Magnânima De um homem de bem No planeta Terra Isto É um bom médio Viu Melfi Sim O resto Está todo mundo Se disciplinando Para corresponder-se Como médio Agora vamos Começar Viu Cabechudo Deixa eu pegar Meu café Aqui Que tem uma neta Aqui Que está me ajudando Graças a Deus Olha meu filho Fiz achar Como é que é o shopping Não muda nada Não Viu Cabechudo Sim senhor Mas eu tinha que ver Hoje Estava marcado É bom que fica Até bem para os filhos E a vicha Está na carne Não é isso? A princípio Pensamos que sim Mas como eu sou Metido Não é meu filho Então sabe como é Que é Mas vocês não tem Aquele dizer A espiritualidade Não é dona de vocês Mas nós sabemos As diretrizes Viu Melner? Então ninguém aqui Está passando Na frente de ninguém Informação Informação Poderia ser passado Por qualquer entidade Eu só sou mais um A vontade Meu neto Obrigado Assim Eu creio Eu percebo Que existem dúvidas Porque pessoas Ainda não tem Uma noção Dessa questão Do que é Sensibilidade Para ser aflorada Para ser trabalhada A percepção De si mesmo Para depois Fazer Realizar a percepção Tanto do mundo A sua volta Como também Da espiritualidade Gostaria que o senhor Abordasse Um pouco Sobre isso E o senhor Já falou Sobre isso Muitas vezes Eu já ouvi No canal Do senhor Jefferson Biscardi Que Que é o do cabechudo Né Mel? Sim Me ajudou muito O trabalho dele E eu espero Estar colaborando Com outras pessoas Também Com esse trabalho Com o senhor Vou pedir Antes de abordarmos Um pouco mais Sobre mediunidade O senhor Fala um pouco De sensibilidade Pai Benedito Mel de refeio Sim Sensibilidade Sensibilizar-se Mediunidade Mediunato Mediunímico Tudo nome parecido Né Cabechudo? Sim Mas ao mesmo tempo Bem distinto Tem outras facetas Viu meu Mel de Mas sabe como é Que é O povo gosta de fazer Salada de fruta Porque diz que fica Mais doce Mais gostoso Né Mel? Mais doce Mais gostoso Para bom entender Para os olhos E para os ouvidos Mas quem disse Que isto Não faz mal Até pela súbita Da glicose No coração E no sistema sanguíneo Quem disse Que isto há De fazer A circulação Energética Do energismo Do bom senso E da consciência Se fazer Límpida No coração Daquele cidadão Que assim Diz que quer servir Benedito Você está julgando As pessoas Não Eu estou Simplesmente Falando Que cada um Ou cada ser Tem o seu jeito É igual Já palavra Bem humana Viu meu filho Seu jeito Sua forma Sua maneira De se autossensibilizar Autossensibilizar Então é dentro Da pele Viu meu filho É dentro Do seu cheiro Com as coisas Que deixam Com a sensibilidade A flor da pele Então é fora Da pele Você se sensibiliza Em si Pela sensibilidade Pelo que vê Pelo que ouve E sim pelas Inteligências Sensórias Psicosensoriais Entendem meu filho Pelas impressões E pelas sensações Entendem meu neto Então o que é que eu estou Tentando dizer Se você Que se autossensibiliza Com os olhos fechados Com os olhos tampados Independente Do sensorial Mas dependendo Do seu senso comum E unitário De Realidade Verdade Mal Ou bem Bem ou mal Trevas ou luz É este senso Esse senso Que necessita Ser disciplinado De uma forma Que fique em Concordância Não em disputa Em rincha Ou Sobrepor Ao senso Do alheio Ao senso De vida Do alheio Ao senso De entender Compreender Conceber Acepcionar As coisas Porque se esse senso De autossensibilização De qualquer médium Tive em discordância Com a realidade Do outro Entendemos que Estar em concordância Com a realidade Do outro É ser cumplicioso Não com a falsidade Alheia Mas é ser Compracente Com as Maledicências Alheias Ser compracente Não é ser Partidário A maldade Viu meu filho Sim É simplesmente Tratar o outro Como igualdade Ao ponto de dizer O meu tempo É este E o daquele Que eu estou vendo Fazendo mal É o dele Você Você não é um médium Sensível Você não é um médium Que se autossensibiliza Pelas magelas Humanas Porque se você Não tiver Essa sensibilidade É quase Como um mentor Como vocês Idolatram Tanto Incorporar Num pedaço De pau Numa pedra Viu meu filho Sim E vocês vão ficar Eternamente Mecanizados Então nós Vemos meu filho Que por essa Falta de Autossensibilização Perante A vida Alheia E ante A sua própria Existência Perante essa Falta de Autossensibilização Nós vemos Que existe Uma gama Desde 1982 Pra cá De médiums Extremamente Frustrados Meu neto Muito frustrados Porque ou não Incorporam Mas não é uma Incorporação Falsária Mesmo que não Incorpora inconsciente É uma Irradiação Intuitiva Uma Telementação É expiração Mas os médiums Incrustaram Dentro de si Que o mentor Forte É o que incorpora Que o médium Bom é o que Baixa o chanto Seja em qualquer Linha espiritualista Isto meu filho Eu poderia dizer Que seria Ridículo Feio Mas o velho Diz que é triste Filho Triste e melancólico Porque esses filhos Até muitas vezes Não é Mistificação Por mais que existe Mas pelo que o Nego vê Até muitas vezes Não é Mistificação O mentor Está vibrando Nas pessoas Ou se não Até mesmo Ela está num senso Consciente Psicoanímico Ela está lendo A aura das pessoas Fala a coisa Verdadeira Dá as consultas Verdadeiras Estou falando Bem humanamente Para as pessoas Entenderem Viu meu neto Me perdoe Por favor Então dá as consultas Verdadeiras Faz as coisas Verdadeiras Tão qual Como o mentor Isto já é Uma prova Que não precisa Incorporar o mentor Para fazer alguma coisa Precisa Incorporar-se Com o mentor Para as coisas Se fazer Como devem Sem esforço Porque o bem Que se esforça Para executar a luz Certamente Ele já vive Nas trevas Entendem meu neto O bem que se esforça Na luz O bem que se esforça Para trabalhar Na luz Certamente Ele já está Nas trevas Porque a luz É pura Meu filho Você não se esforça A nada Ou é ou não é Porque se vocês Começarem a graduar a luz Vocês vão também Ter que facilitar o mal Que é o que vocês fazem Favozinho com a espiritualidade Favozinho com troca De mediunidade Meu neto E o maior Favozinho Eu vou já A referência maior Para não dizer pior É perante as labutas Do ego Dos médios Da vaidade Perante as labutas Do grau de consciência Dos médios Do egoísmo E perante as labutas Da mente dos médios Da prepotência Viu meu filho? Sim senhor Aí acaba acontecendo Dessas coisas Que o Inhago Vail Eu fico observando Sim E eu até divido Com os netos Eu chego Que está contando Nos dedos O dia que eu não Vou vir mais Nesse médio Não sei preciso Mais vir nele Eu já dei essa data Se o médio Continuar com os estudos Dele Se esforçando Por ele Não por mim Até os 42 anos Eu venho Não é que eu não venha Nunca mais Viu meu filho? Mas raríssimas vezes Eu vou fazer O que eu estou fazendo agora Vibrar nele Pela incorporação Aí as pessoas Podem dizer Como é Benedito A mediunidade do Estou fazendo a faca Não Ele simplesmente Vai ter a assinatura De Benedito de Aruanda Em tudo o que ele fizer É diferente Ele não vai precisar Incorporar Para ver o que eu vejo E falar o que eu falo Seria quase como Um porta voz meu Aqui Que é o que nós Gostaríamos Nós Gostaríamos Que fosse com todos Mas as pessoas Não querem o lagado hóstico Acho que incorporar Resolve a vida Não resolve nada Meu filho O trabalho é de vocês Não é nosso Se vocês nos dão A abertura É óbvio Que os espíritos Independente de qualquer linha Bem intencionados Os benévolos Vão vir Querer trabalhar Com voz michéis Viu meu anhato Sim Mas querer trabalhar Com voz michéis Não é resolver A vida de vocês E nem um ângulo Principalmente Os ângulos Que envolvem As suas intimidades Meu filho Eu fiz toda essa Firula longa Para te dar conteúdo Para fazer as perguntinhas Viu? Porque tu sabe Como é que é O café funciona É Assim Quando o senhor Vou voltar um pouco atrás Vamos chamar de Benedito Viu meu filho Eu me sinto importante Tá certo Benedito É Assim Existem pessoas Que tentam Conseguem visualizar Ou vislumbrar Alguma coisa de negativo Que estejam fazendo Que sintam negativo Em suas vidas E tentam se forçar Para melhorar E não fazer mais Aquilo Seria Um dos princípios Básicos Da reforma interna E Colocando Isso De uma maneira Forçosa Mas a pessoa Vê isso Como necessário Por mais que ela Tenha um mau hábito Uma coisa Desde uma coisa Muito simples A uma coisa Um pouco mais complexa Dentro da Da sua existência Mas ela vê Aquilo como negativo E tenta melhorar Já seria Como eu posso dizer Uma forma De se sensibilizar E tentar ser Mais autêntico Para Meu neto Por favor Quando o Benedito De Aruanda Se expressou E eu não Retiro o que eu disse Sim Quem trabalha Na luz E se esforça Para ejecutar O seu trabalho Na luz Já está Na treta O porquê Que eu falei Neste tom Que é para causar Isto que causou Envolvou você Um certo desconforto Viu cabeçudo Mas isso é bom E tomara Que cause No bom sentido Meu filho Procure entender Este nego Velho cabeçudo No bom sentido Entendem Meu neto Sim senhor Por favor O desconforto Da incógnita Senão a coisa Já não anda Se tudo que uma entidade Fala a vocês Diz a mim Fica complicado Viu Sim Então meus filhos Qual é a diferença Benedito De não se esforçar Entenda Vocês muitas vezes São irradiados Imantados Pelo uma luz Esta luz Se não for do mentor Vocês podem chamar De pai de espírito Ou de inspiração Ou de intuição profunda Dê o nome Que vocês quiserem A uma suavidade Vindo da alma Com afeto Que pode clarear O momento de ego Grau de consciência Em mente de vocês Isso não se esforça Para ser Apenas é É interessante Meu filho Comentar também Dentro deste contexto Que os filhos Que estão ouvindo E o nego Não está na defensiva Mas é para nós estudarmos Gostou? Então como é para nós Estudarmos Viu meu filho Com certeza Eles não se esforçam Tanto assim Para se manter Perante as mediunidades Que dizem Que de uma forma Nata Tem Nutrem E assim Concebem Acredito eu Que não seja A falsidade Dos mesmos Então no mesmo tom Benedito De Aruanda diz Mediunidade Benedito Se estuda Para se desenvolver Ou se disciplina Para se Envolver Eu sou mais da segunda Viu meu filho Entendo Indo dentro deste contexto Eu me envolvo Com o Todo Que se faz Perante a espiritualidade Para isto acontecer Eu tenho que Estar envolvido Com o meu tudo Me conhecer Me autoincorporar De mim mesmo Para envolver Esta Correlação Que se afiniza Cada vez mais Então o esforço É íntimo Agora quem se esforça Para exteriorizar isto Já prova Que a sua intimidade Guarda mentira Ou no mínimo A fraqueja Ou no mínimo Numa forma Bem clara Para todo mundo entender Algo que ainda Não possui É como se eu Me esforçasse Para me amar Deve se esforçar Para se amar Claro que deve Se esforçar Para se amar Agora se esforçar Para amar o outro Perante o convívio É falsidade Meu filho É muito fina Esta linha De raciocínio Porque os filhos Só querem calcular O que sentem Eles não querem Mexar Sentir Pejar Aquilo que Consentem Dentro de si Então quando Vem uma antidade Não estou na defensiva Falando para as almas Ou eles ridicularizam Ou eles dizem Trezentas coisas Para depois de dez anos Vinte anos Outras pessoas Convenientes Ao agrupamento Que pertencem Falarem E eles digerem Eureka É isso aí mesmo Que coisa linda Mas já poderia Ter mudado a sua vida Vinte Ou há dez anos atrás Porque os ouvidos Não escutam São surdos Os olhos não enxergam São cegos E o coração Fica lá mudo Meu neto Então quando Benedito de Aruanda Diz Quem trabalha na luz Se trabalha na luz Já é confiável A este ser A luz Dentro de si Para irradiar Para todos os lados Sem desconfiança E com alto Beremere Já é confiável A irradiar Para todos os lados A cumplicidade Indugente Tendo dentro de si Um amor sincero Coerente Com os atos Que faz Quem já trabalha E melita na luz Não tem meio termo Ou é luz Ou é luz Porque se ele Exalar Se expressar Com qualquer tipo De preconceito Perante os seus Semelhantes De qualquer ordem Espiritual Não interessa Até aqueles que não Acreditam na espiritualidade A luz que está Dentro dele Se faz uma mentira E a luz Que exala Dele Se faz em trevas Está explicado Meu filho Sim senhor Então esse tipo de coisa Que os médicos Ficam se enganando Se enrolando Trezentos anos A vida toda Aí depois Ou mudam de religião Porque só foram irradiados Não tiveram realmente Uma incorporação Ou até aqueles Que tiveram uma incorporação Muitas vezes Ficam na angústia íntima De ficaram Essa incógnita Do que é dele Do que é do mentor Porque meu filho O mentor Que trabalha na luz Não é preconceito Hoje o meu neto Mas também Não é conveniente É a mesma coisa Você acha que nós No plano espiritual Nós não temos uma mesa Que nós conversamos E até discutimos Assuntos de uma forma Sabia Sim eu acredito nisso Pai Isto é uma lógica Meu filho Não só Dar um banda Come todas as asinhas Agora concordar Com o erro É outra coisa Meu meu filho Então é esse tipo De detalhe Simples Que passa em branco É fácil Botar roupa branca Girar Baixar o chanto Ou fazer Trezentos tipos De técnica Para tentar Burlar Burlar Está ouvindo meu filho Não retira Sua palavra Burlar A hipersensibilização Consigo mesmo Para se coligar Com os supostos mentores Através da medulidade Através de trezentos Olha meu filho Quem muito trabalha Um passo muito largo Tem a tendência De se rasgar no meio Mediulidade é graduada Através de disciplina Através do autoestudo Ah mas eu tomei Chicrã na coisa Ah mas eu fumei Chicrã na coisa Ah mas eu meditei Tudo isso é bengala Meu filho Um dia quebra Viu Quebra com o peso Das suas consciências Está ouvindo médios Vocês estão ouvindo O que o Benedito Está dizendo Acreditando ou não Quebra com o peso Das consciências De vocês Porque vocês Podem enganar Todo mundo Mas o ser mais importante Nessa existência Você não engana Você mesmo A vontade Meu filho Vai Este café Está batejado Viu É Assim Com toda essa explicação Que o senhor deu Com tudo isso Que o senhor disse Até agora Ele é umbando Que é num tom Universalista Viu meu filho Não é letrinha Para um bandista Nem para espírita Você Se cheve O chapéu de paia O que mais tem É grama para checar Viu Com certeza Eu ia bem mencionar isso Porque Nossa família espiritual A espiritualidade Em si Ela age Livre Não tem essa questão De Da necessidade De Isso Se dar Apenas Com bandistas Com É geral É universalmente Viu meu neto Mas mesmo sendo universalmente O que se diferencia Perdão Viu meu filho Cotava a emissão Fica a vontade O que se diferencia Meu neto Nos médios A única coisa Que se diferencia Nos médios É sua sensibilização Porque sensíveis Todos são Aí vem dizer Mas Benedito Eu não vejo o espírito Como é que eu não vou Me diferenciar Do clarividente Porque você ainda Não se auto sensibilizou Para trabalhar Numa outra forma De modalidade De clarividência Ou você acha Que a clarividência É pelo jólio A clarividência É pelo campo energético Meu filho Sim Se é pelo campo energético É para todos Pode se desenvolver O nego vai falar Bem devagarinho Viu meu filho Todas as mediunidades Podem se desenvolver Numa pessoa Uns mais Outros menos Até porque Uma encarnação É muito pouco tempo Viu meu filho Não entendo Perante assim A eternidade É muito pouco tempo Mas numa vida Você pode desenvolver Através da sua lapidação Do seu eu verdadeiro De se autoconhecer De se autoconceber A tua hipersensibilidade A tua sensibilização Te deixa um ser único Coligado com o todo Coligado com o todo Agora a sua Medionização A sua mediunidade Tristransforme Mais um Coligado com tudo Que meia dúzia Pode achar Certo ou errado A sua sensibilização Ou auto sensibilização Com o auto De entrar para dentro De si Se você fizer isso Meu filho Você para com essa Baderna De separativismo Filorreligioso Agora se você Trabalhar Sem se auto sensibilizar Sem se auto sensibilizar Só com a mediunidade Por mais que você Trabalhe com o mentor De luz Verdadeiro Pela incorporação Ele não vai mudar você Você pode até ficar Um mês Uma semana Com aquela sensação Gostosa De uma vibração Pura Pura Mas não quer dizer Que isto O teu eu Há de se Permitir Purificado No máximo Você vai ficar Embauchado Embauchamado Dessa energia Mas não quer dizer Que isso adentre A tua alma A ponto de dizer Se acorde Se acorde É por vocês mesmo Então se você Quiser ser só médium Você vai ser O que acontece Viu meu filho O que acontece Olha só como funciona Agora você é bem direcionado Mas isso serve Para todas as linhas Espiritualistas Viu meu Inhato Por favor Olha o que acontece Com a Umbânica Tem uns que trabalham Com o peto velho De uma forma Benedito X O mesmo Benedito Vai no outro lugar É X O outro já é Y São bem diferentes Por mais que nós sabemos Que na própria espiritualidade Existe egos Grau de consciência De Beneditos diferentes Mas que todos Se realmente estão Na luz Meu filho Eles só são Obedientes A lei do amor Cientes dessa lei Não tem firula Não tem outra Viu Agora É vocês que vão graduando As nossas informações Pelo psiquismo De vocês Obitolado Em falsos conceitos Em conceitos Arcaicos Tanto filorreligiosos Como também posturais Pelo grau de consciência Incrustado numa moral E numa ética duvidosa Como eu não estou citando o nome Não ofende Não ofende Não é meu filho Sim Vocês querem o que? Que nós se materializamos? Você quer o que? Que nós rodamos meja Que nem há dois séculos atrás? Para quê? Verdade Então meu filho Nós queremos Parceiros De trabalho Isto eu posso dizer Para qualquer espírito Que tem um pouquinho Meu filho Um pouquinho De noção Das coisas E muito mais luz Do que o Petro Velho Que vos fala Que nós queremos Parceiros E parceiros Parceiros Tem que ter uma liga Minha liga Não é mediunidade É a tua Hipersensibilização Com a sua própria vida De se consentir Mais um cidadão Unitário Ligado com o todo De uma forma harmônica Mas no mínimo Isto não vai engentar Você de dores De sofrimentos Não vai limpar Seus olhos De ver coisas ruins Nem seu ouvido De escutar Coisas péssimas Mas ao mesmo tempo Teu escudo de proteção Será o seu caráter Meu filho Será sua índole Será a sua moral Um homem de bem E pelo bem Na luz E com a luz Sobre o planeta Terra Este É o verdadeiro Médio universal Seja na Umbanda No espiritismo Seja em qualquer linha Espiritualista Mas fazia o que? Os médios São muito apegados Nos modos Forma e maneira Eles acham que isto É que ilumina alguma coisa O brilho do diamante Vem nas contrações Subatômicas Molecular Da forma Que ele possui Mas O brilho Real dele Vem do seu centro Vem da pressão Que ele possui Você é com os fios Pé e chave Eu te escabejudo É Tem muito A se pensar Sobre isso Vão ser Várias e várias Formas de entendimento Mas meu filho Por isso que eu falo assim Olha Eu até já lhe digo Se vai me permitir Que este vai ser Só o primeiro Viu? Nós podemos fazer aí Mais uns dois Ou três Só sobre isso Filha Graças a Deus Tá Viu meu anhado Sim Vai ser muito útil Tanto pra mim Como pra todos Que vão ouvir A vontade Cabecha Você gosta de uma firulinha Né meu filho A vontade Tô aprendendo A diminuir Com elas Mas assim Somos um pouco Aliás Somos um pouco Não Somos muito Agarrados A certos A certos Condicionamentos Porque Vivemos Em sociedade E nessa sociedade Quando Quando Você Apresenta Algo Diferenciado Algo novo Ele demora Muito A ser aceito Pelas demais Consciências Sendo que Essas Consciências Ainda Tentam Massificar Aquele conhecimento Que já é Pregado Pra essa Pessoa Que quer Implantar Algo novo Digamos Que Essa Universalidade Essa Liberdade Que Todos Nós Temos Ainda É pouco Exercida Por uma Questão Ou De Falta De Sensibilidade Não Se Perceber Falta De Amopópio Não Fala Bonitinho Não É Falta De Amopópio Viu Sim E Por isso Ainda Nos Deixamos Levar E ainda Não Aplicamos Talvez Não Somos Ainda Tão Bons Companheiros De Trabalho Como Gostaríamos De Ser Ou Deveríamos Ser Para Nossos Familiares Espirituais Quando Isso Acontece E O Que É Muito Comum É Isso Gera O Que Eu Chamo De Vazio Insatisfação É Talvez A Palavra Me Faltou Agora Que Seria Digamos Assim O Não Se Sentir Bem Por Onde Está E Buscar Outros Meios Sendo Que Outros Meios Vão Ter Conceitos Diferentes Sempre Vai Existir Esse Conceito De Massa Contra Um Conceito De Individualidade Olha Meu filho Sempre Vai Lhe Mostrar Outros Meios Que Pode Burlar O Caminho Correto Certo De Se Auto Sensibilizar Sempre Vai Lhe Mostrar Diferente E Não Renovado É Uma Grande Diferença Viu De Você Ser Diferente De Você Ser Renovado A Pessoa Que Se Auto Sensibiliza Ela Não Precisa Se Mostrar Diferente Porque Ela É Compreciosa Então Todas As Pessoas Vão Vê Ela Como Ser Comum Mas Sentir Sentir Com Os Olhos Fechados Que Ela É Uma Pessoa Renovada Isso Não Agride Meu Fim Pode Não Já Entende Meu Sim A Pessoa Que Quer Muito Se Mostrar Diferente Dentro Do Rachostínio Que O Filho Expôs O O Nevo Está Tentando Cheguir Viu Sim Sim Se Mostrar Já Seria Uma Outra Questão Seria Dar Mais Relevância A Querer Impor A Sua Verdade Mas É O Que Acontece Meu Neto Para Nós Ter Um Diálogo Aperto Com Vai Uxê Nós Temos Que Pijar Com Dois Pé No Chão Não Nos Fechão E Olhar Dentro Dos Olhos Dos Médios Então Meu As Pessoas Muitas Vezes A Maioria Querem Se Aparecer Meu Fio Querem Titular Médio Não Querem Apenas Viver Como É Um Médio Aneiro Da Espiritualidade Então Meu Filho Enquanto Isto É Só Querer Já Atrapalha Um Pouquinho Nosso Trabalho Até Que Ainda É Relevável Meu Porque É Só Querer Agora Quando Os Médiuns Sensivos Começam A Querer Burlar As Nossas Informações A Que Ler Meu Filho Moldar O Nosso Estado De Ser A Que Ler Corromper O Nosso Senso De Essência De Se Fazer Em Espírito Que Não Precisa Ser Medicação Mas Pode Ser Simples Uma Atrapalhação Pode Ser Uma Informição Do Psiquismo Do Médio Ou Da Sua Vontade Do Seu Desejo Ou Dos Seus Cacoetes Ou Dos Seus Costumes Fica Difícil Fica Muito Difícil Viu Meu Sim Eu Não Brigo Que Esse Médio Por Isso Demorou Meu Filho A Primeira Vez Que Eu Baixei Nesse Médio Ele Ainda Estava Na Igreja Evangélica Disse Estude Você Quer Estudar Estude Ele Começou A Ler Tudo Depois Eu Disse Pois Ele Saiu Dos Evangélicos Porque Quis Porque Se Ele Não Quisesse Sair O Mesmo Benedito Que Vos Fala Ia Falar Como Espirito Santo Tá Vindo Meu Filho Sim Senhor Eu Ia Deixar Os Cacuetes De Preto Vé De Lado Que Eu Respeito Mas Precisa Se Fazer Porque Dentro Dessa Frequência Que Ele Escolheu Porque Eu Não Escolhi Por Ele Por Mais Que Eu Vim Como Benedito Quando Ele Tinha Lá Os Seus Quatro Seis anos Entre Quatro Seis anos De Idade Viu Meu Filho Sim Mas Agora Estou Falando Isto Mas Isto Serve Para Outros Médicos Então Eu Não Estou Exaltando Show Et Nada Porque Idade Não Prova Nada Também Viu Meu Filho Sim Poderia Ser Uma Propriedade Anímica Poderia Ser Uma Conturbação Psíquica Entende Meu Sim Mas Com Isso Que O Senhor Disse Agora Isso Eu Acho Que É Interessante Comentarmos O Senhor Veio E Apareceu Para Ele Se Manifestou Junto A Ele Com Seis Anos De Idade Foi Por Incorporação Ou Foi Numa Visão Foi Incorporar Chau Meu Mas Quando O Médicos Se Desdobrou Outros Espíritos Conversaram Com Ele Entendo Ele É Médicos Dosbramento Consciente Desde Criança Sim A Forma Que Benedito Utilizou Para Falar Não É A Mesma Forma Que Benedito Usa Para Falar Com Migo Hoje Porque Ele Não Tinha Conceitos Sobre Como Um Preto Velho Fala Ele Não Tinha Essa Consciência Na Época Mas Aí Que Tá Melfi Ele Não Tinha Os Conceitos Ele Não Tinha Como Se Diz Assim Conteúdo Para O Psiquismo Dele Formatar Todos Os Arquétipos Que Eu Trago Hoje Mas A Nossa Proposta Já Veio Da Espiritualidade No Caso Dele Se Já Veio Da Espiritualidade Para Os Médicos Estudando O que O Nego Fala Estudar Mesmo Para Julgar Eu Peço Muito Isso Até Nos Outros Diálogos Por Aí Né Melfi Sim Senhor Estudar Para Julgar Porque Eu Já Entendi Isso É Uma Terapia Do Amor Viu Vocês Me Julguem Porque Daí Vocês Vão Procurar Entre Linhas O Que Eu Falo Não Porque A Minha Verdade Mas Vocês Talvez Se Encontram Muito Mais De Que A Minha Ignorance Viu Os médicos Estou Falando Direto Viu Meu Filho Sim Por Ele Não Ter Conteúdo Naquela É Realmente Nenhum Que A Família Sem Bré De Deus Praticante Viu E Uma Outra Parte Da Família Vocês Chamam De Mórmon Mas Ele Desdobrado E Até Em Outras Circunstâncias Ele Viu Benedito De Aruanda Como Preto Velho Porque No Astral Nós Trabalhamos Aí Vem Aquilo Benedito Ele Lembrou Disso Não Mas O Espírito Eterno E O Que O Espírito Carrega Não É A Mediunidade De Uma Vida Para Outra Mas É A Sensibilização Ante A Eternidade Guardem O Que Eu Estou Dizendo Viu Meu Então O Médium Em Outras Vidas Ele Poderia Ter Tido Mediunidades Muito Mais Ampras De Que Essa Isso Pode Diminuir Ou Aumentar Agora A Sensibilização Com A Sua Existência Se Ela Chegar No Patamar Ela Não Regride Mais Mediunidade Se Anula Conforme As Circunstâncias Até Para Espíritos Mentor Tem Mecanismos Que Trabalham Nos Corpos De Alguns Médicos Anula Mesmo Viu Meu Filho Perde A Mediunidade Não é Isso Que Vocês Falam Agora É Impossível Qualquer Espírito Tirar Tirar Ouve Bem A Palavra Tirar E Anular Totalmente A Autossensibilização De Uma Pessoa Então Essa Criança Que Era o Edson De Quatro Pai Seis Anos Nutria Em si Um Grau De Autossensibilização Como Espírito Imortal Como Todo Chão Muito Considerável Ao Ponto De Mesmo Ele Ficar Com Muito Medo Que Ele Chorava Muito Algo Dentro Dele Lá Dentro Dele Dizia Fique Calmo Tá Tudo Certo Tanto É Que Hoje Eu Estou Aqui Meu Filho Ou Tu Acha Que Eu Obreguei Alguma Coisa Não Não Acho Então Meu Neto Houve Todo Esse Processo Ele Que Falava Coisas Bonitas Que Rejava Com Ele Só Isso Foi Crescendo Crescendo Estudando Ele Viu De Tudo Leu Coisa Boa Leu Coisa Ruim Mas A Sensibilização Dele Sua Existência Era Incorruptível A Tua Sensibilidade Te Corrompe Até Sua Mediulidade Se Você Duvidar Viu Meu Filho Sim Te Civilização Perante A Sua Vida Ante A Sua Existência Há Uma Troca De Valores De Estudo Horrenda Dos Medianeiros E Todas As Linhas Que Um Mas Mais Outras Menas Ficam Idolatrando A Mediulidade Enquanto Deveriam Se Calcar Muito Mais Incorporar A si Mesmo Que O Cidadão Que Se Incorpora A si Mesmo É O Cidadão Do Universo Não É Um Cidadão Do Macaxinha Não É Um Cidadão Do Agrupamento Mediúnico Não Viu Tanto É Que Ainda Hoje Meu Filho Parece Uma Ofensa Algumas Linhas Espiritualistas Se Baixa Preto Velho Se Não Baixa Preto Velho Parece Uma Ofensa Até Mesmo Em Algumas Linhas Que Baixa Preto Velho De Um Espírito De Uma Outra Linha Trager Uma Psicografia Porque Não Pode Tem que ser Só Incorporar Ou Irradiar Um Médio E o Médio Pintar Uma Tela Não Pode Como Se A Mediunidade Ficasse Apenas Na Inconsciência Meus Filhos Mediúnicos Vocês Não São Androides Apejar Que Tem Até Robô Que Tá Pensando Mais Que Ser Humano Viu E É Triste Isso Meu Filho Não Para Nós Para Vocês Eu Acho Que Vocês Acho Isso Certo Continua Né Meu Filho É O Chamado Osso Que O Senhor Não Larga Osso Exatamente É O Osso Que Para Ter Credibilidade Para Ter A palavra Certa Seria Credibilidade Seria Uma Autoafirmação Falar Meu Filho Essa Credibilidade Essa Autoafirmação Não É Cresce Aparecer Se Não É Me Dá O Nome Meu Filho Porque Eu Não Conheço Então Se Isso Aí Se Mostrar Renovado Vaidade Tem Outro Nome Viu Sim Mostrar-se Renovado É Por Dentro Meu Filho Em Atitude Porque Quem Se Mostra Renovado Só Para Fora Só Que Achei Diferente Dos Outros Sim Entende Meu Filho Sim Meu Filho E Uma Coisa Que Eu Posso Dizer Pela Espiritualidade Mundial E Isso É Mundial Porque Tem Vários Livros Escritos Aí Não É Só Esse Peto Velho Aqui Que Tá Falhando A Mediunidade Tá Mudando Pra Todo Mundo A Sensibilidade Os Espíritos Estão Mais Preocupados Em Sensibilizar Os Seus Médiuns E Os Médiuns Se Auto Sensibilizar Por si Mesmos Para Fazer Um Trabalho Mais Diário De Que Apenas Os Sábados Ou As Quartas Ou Quinta Feira Num Terreiro De Um Banda Numa Casa Espírita Não É Que O Espírito Vai Ficar 24 Horas Por Dia Seus Mentor Grudado No Lado De Vocês Mas Pra Quando Existir Uma Emergência E Pela Dirigência Do Camburão Do Amor Que É De Deus Ou De Jesus Ou De Buda Ou De Shiva O Nome Que Vocês Quis Já Dá Use Como Carteiro A sua Boa Vontade A carta Proferida Na Boa Nova Através Da tua Língua Tá Ouvindo Melfi Sim Através Da tua Postura Através Do teu Ser Tá Ouvindo Médios Mas Isso Não Acontece Melfi Muita Vez Uma Pessoa Entenda Não É Da Consulta Na Rua É Ser Ser Humano Em Todo Lugar É Se Manter Aí Vamos Retornar A nossa Conversa E falar Naquilo Que Eu Falei De Se Querer Que O Ser Na Luz Forçar Se Para Estar Na Luz Instantaneamente Está Na Treva É Óbvio Meu Fim Vocês Tem Que Se Esforçar Para Entrar Para Mais Dentro De Você Agora Tudo Que Sai Para Forra Se Sair Com Muito Esforço É Duvidoso Porque Se Você Entrou Para Dentro Já Se Esforçou Já Se Purificou O Que Sai Para Forra É Natural Meu Fim Chega Totalmente Inlógico A Qualquer Tipo De Literatura Espírita Meu Neto Espiritualista Por Isso Que Eu Afirmo Com Essa Não Pretenção Mas Com Essa Força Nas Palavras Porque Eu Estou Sendo E Usando A Base Moral Dos Espíritos Consenso Da Espiritualidade Ante O Consenso Da Auto Espiritualização De Cada Um Ai Que Eu Tenho Que Me Esforçar Para Fazer O Bem Não Se Esforço Para Chamar Você Chamou Instantaneamente Todo O Amor Que Você Diz Que Nutre A De Ser Emanado Naturalmente Sem Esforço Algum Não É Fácil Meu Fico Nos Dias De Hoje Não É Fácil Por Isso Que Isto Que Vocês Chamam De Difícil É Que A Salvação Dos Seus Espíritos É Que A Lubrificação De Sua Alma É O Desvelar De Uma Forma Serena Dos Seus Egos É O Resprendecer Dos Seus Graus De Consciência E É O Abrandar De Suas Mães Mas Não Os Filhos Querem Chegar Numa Numa Linha Reta E Diz Para Aquele Que Está Fazendo A Curva Pulando Num Pé Só Eu Estou Indo Mais Rápido Só Que Aquele Que Está Fazendo A Curva Num Pé Só Depois De Uma Hora Está Na Linha De Chegada E Aquele Que Estava Lá Na Que Reta Mais Curta Não Sai Do Lugar Porque Está Correndo Mais Rápido Em Agora Como Você Mesmo Disse É Difícil E Justamente Por Ser Difícil Pela Seguinte Colocação Difícil Te Encarar Né Meu Filho Difícil Te Enfrentar Né Isso Sim É Difícil As Vezes Olhar Para Dentro De Si E Ver Que Tem Alguma Coisa Que Não Te Agrada E Tentar Buscar Um Entendimento De Como Mudar E Tentar Se Agradar Tentar Ver Aquilo Que Você Está Fazendo Você Pode Considerar Bom Mas No Seu Âmago Você Não Acha Como Exemplo Uma Pessoa Que Por Exemplo Vou Citar Um Exemplo Não Querendo Julgar Ou Para Julgar Porque Está Tudo Certo Perante A Graça De Deus Um Ladrão Que Sabe Que Aquilo Não É Bom Que Sabe Que O Ato De Roubar Não É Bom Mas Se Com O Resultado Daquele Do Furto Dele Por Assim Dizer Para Ver O Que Uma Saciez Para Ver O Que Um Relaxamento Do Ego E Do Grau De Consciência E Para Calar A Sua Alma Que Lá Que Regida A Centelha De Deus Eu Não Estou Chamando As Pessoas De Ladrão Mas A Mesma Coisa Envolve As Seus Mentor Tem Gente Meu Tem Corporal Mentor Mesmo Que Pode Mesmo Baixar O Chanto Mesmo De Verdade É Médio De Verdade Mas Só Faz Isso Mais Como Tranquilizante De Que Qualquer Coisa Isso É Errado Meu Filho É Triste Uma Pessoa Assim Desencarna Com Tristeja Viu Meu Filho Por Mais Que Vocês Diga Muitas Vez Estão Escutando Ah Mas Eu Sou Feliz Porque O Meu Chanto É Forte Me Protege Isso É Aquilo Tá E Aí Quando É Que Você Vai Se Proteger Por Si Mesmo Quando É Que Você Vai Ser A Sua Própria Luz Do Seu Caminho Olha Meu Filho A Quem Acredita Eu Não Acredito Eu Já Vi Médios Trabalhar Quase 80 Anos Com Incorporação Autêntica Chegar No Plano Espiritual E Ficar Num Bral No Bral Da Sua Vida Muita Caridade Com Os Seus Mentores Com Os Seus Jesus Com Os Seus Guias Ou Os Nome Que Quero Dar Os Da Guarda Mas E A Caridade Consigo Mesmo Nessas Hora E Isso Eu falei Muito Para o Médio Que Eu Trabalho E Seu Edson Tem Uma Passagem No Livro A A Reação Pelo Espírito André Luiz De Cico Pelo Médio Cico Não Rebaixa Os Espíritas De Nada Porque Serve Para Muito Umbandista Viu Meu filho Sim De Uma Seguidora De Allan Kardec E Uma Adoradora De Bejerra De Menezes Gritando No Meio Dos Obsessores Pedindo Ajuda Porque Ela Não Entendeu Por Que Estava Ali Para Quem Quer Lê Está Lá Viu Lá Explica Bem Direitinho Que Eu Estou Falando Também Tem Outros Livros De Umbandistas Que Fizeram Caridade Mas A Caridade Meu Filho Precisa Ser Mútua Simbiótica E magnânima Na luz Não Adianta Seu Edson Vem Nos Emprestar Eu Vou Ter Que Usar Essa Palavra A Sua Matéria Para Benedito Falar Para As Pessoas Coisas Boas Ou Coisas Ruins Ou Coisa Certa Ou Coisa Errada Cada Consciência Absorve O que Achar Melhor Meu Filho São Livres Para Isso Graças A Deus Né Meu Neto Graças A Deus Mas Não Adianta Seu Edson Fazer Um Monte Firula De Caridade Com Mentor Porque Da Ele Vai Estar O que Ujufruindo Da Luz De Outros Ele Não Está Natamente Na Luz De Si Mesmo Emanando Seu Amor Ele Está Vampir Jando A Luz De Benedito E Utilizando A Suposta Clareza Insignificante Deste Mentor Benedito De Erwanda Ele Não Está Nominando Se Por Si Mesmo Como Pirilampo Na Escuridão Ante A Convivência Vivência Nas Suas Expressões De Um Homem De Bem Sobre Este Planeta Terra No No Outro Lado Mel A Tua Consciência Que Fica Um Pouquinho Mais Plena Seja Ela Pejada Ou Leve Ela Que Te Diz Quem Tu É Eu Quero Você Eu Não Quero Benedito Eu Quero Você Eu Não Quero Umbanda Eu Quero Você Eu Não Quero Espiritismo Sintoísmo Jolatrismo Eu Quero Você E Quando Ela Diz Quero Você E Vê Que Só Sobe O Elevador Você Vai Para As Trevas Viu Olha Meu Filho Que Eu Estou Falando É Muito Xero Mas Fazer O Que Uns Vão Rir Outros Vão Achar Bom Cada Um No Seu Momento Como Você Diz Se Concordo Perante A Criação Do Todo Está Tudo Certo Mas Mesmo Estando Certo Não Me Custa Vir Não Impor Mas Expor Aos Filhos Que Eles Podem Deixar Esse Certo Mais Correto Ainda Através Das Suas Atitudes Viu Meu Filho Sim Vou Repetir De Novo Expor Eu Não estou Aqui Para Impor Nada Se eu Começar A Impor Se eu Mais Um A Encher O Chaco Né Meu Filho Eu Não Acredito Também Que Um Guia Um Mentor Ele Venha Impor Alguma Coisa Nunca Mas Meu Filho Acho Que Você Entendeu Viu Essa Coisa De Impor Porque Tem Que Che É Complicado Porque A Pátria Espiritual Meu Ela Tem Sim Subdivisões E Divisões Conceituais Mas O Preceito Em Essência Vem Do Amor Na Pátria Espiritual Existe Sim Dentro Tanto Da Doutrina Espírita Como Principalmente Da Umbanda Divisões De Conceitos Filosóficos Mas Mesmo Tendo Essa Divisão No Plano Espiritual Da Umbanda Existe Dentro Desse Conceito Filosófico Um Conceito Uno Moral E Ético Seguindo As Diretrizes Do Amor Universalizado Sob Tudo E Todas As Pessoas Então O Espírito Seja A Caixa De Umbanda Que For O Grau De Consciência Que For Ele Tem Esse Princípio Se Realmente Está Na Luz Na Luz Da Umbanda Na Luz Da Caridade E Do Amor Entende Meu Independente Da Roupagem Fluídica Que Usar Do Arquétipo Que Se Utilizar Porque É Utilizável O Arquétipo Nós Não Som Prejo Eu Não Som Prejo a Isso Mesma Coisa Porque É Uma Lógica O Amor É Amor Meu Fim Se O Amor É Amor O Espírito Que Assim Exerce A Sua Luz Ele Está Pouco Interessado Se Faz Ponto De Pemba Se Faz Mandala Se Faz Risco Se Faz Aquilo O Que O Move E Comove A Ele Até As Pessoas É O Senso De Amar A Penas É Óbvio Todos Os Apetrechos Da Egrégora Consciencial Que Ele Trabalha Agora Se Vai Lá Por Cagas D'água A Pessoa Não Tem Uma Sintonia Com A Apetrecho Ele Não Vai Desfager Daquela Pessoa Porque O Grande Sintonizador De Almas Que É O Amor Também Acobre Está Explicado Meu Fim Sim Isso Serve A Toda As As Agora Eu Pergunto Tem Tanto Espíritos Como Médiuns Que Não Cumprem Essa Regrinha Não Do Benedito Mas Esta Lei Universal Que É Do Amor Então É Estranho Meu Neto É Muito Estranho Tem Algo Errado Aí Viu Meu Filho E Digo Não É Mistificação Isto É Apenas Uma Expressão Da Mediulidade Porque Uma Coisa Que Muitas Vezes Não É Dita E Hoje Eu Vou Dizer Como Não Os Espíritos Que Aprendem Com A Mediulidade Dos Médiuns São Aqueles Espíritos Que Ainda Alimentam Natamente Originalmente E Essência Eros Então O senhor Quer dizer Que Estão Crescendo Junto Com A Mediulidade Dos Seus Medianeiros E Nem Por Isso Deixam De Trabalhar Nem Por Isso Deixam De Trabalhar Na Luz Meu Filho Agora Tem Outro De Espírito Que Formatam Um Ego Para Vim Trabalhar Esses Que Formatam Um Ego Mas Não Tem Mais Um Ego Estipulado Natamente Por Exemplo Eu Venho Como Outras Entidades Em Outras Linhas Aí São Egos Que Eu Crio Isso Não É Uma Questão De Evolução Isso É Uma Questão De Concepção Nata De Quem Eu sou De Como Estou Para Que Estou Entende Meu filho Sim Sou Eu Então Isso Não é Uma Questão De Evolução Espiritual Mas Não É Mesmo É Uma Questão De Conceito De Princípios Se os Filhos Assim Que Estão Ouvindo Que Já Fai Ao Chamar Não Que As Entidades Que Têm Seu Ego Bem Formado Não Vão Fazer O Bem Pelo Contrário São Servidores Do Cristo Ou De Buda Ou Do Shiva Ou Nome Do Mestre Ou Da Luz Que Você Dijer Dar Mas Existe Um Bom Senso Pura Vez Crescimento Mediulidade De Uma Forma Mais Refinada É Óbvio Que Vai Depender Muito Do Médium Perante O Seu Aparato Psicológico E Psíquico A Sua Lapidação Disciplinar Antes A Mediulidade Porque Vai Favorecer Também Os Estudos E As Concepções Mais Universalizadas De Que Grupais De Alguns Mentores Que Só Sabem Se Expresar Trabalhar De Um jeito De Uma Forma Mesmo Sendo Moldados Pela Lei Do Amor Isso Vai Dar Uma Amplitude Tanto Para o Médio Para o Mentor Meu Fim Mas Os Médios Não Se Preocupam Acho Que Incorporou Rejove Tudo Não Rejove É Nada Meu Fim Principalmente Para o Medianeiro Acha Que O Mentor Até Pode Auxiliar Com Outros Mentores A Vida Do Joto E Você Médio E Você É Cheio De Que De Mentor Quando É Que Você Vai Se Encher Começando Pelo Dedãozinho Do Pé De Você Mesmo Quando É Que O Seu Suspiro De Alívio Vai Vim Pela Sua Própria Satisfação De Existir Nessa Terra Quando É Que O Seu Sorriso De Satisfação Vai Vim Pelas Labutas Da Sua Vida Perante A Sua Íntima Alegria Quando É Que Você Vai Ser Você Nunca A Vontade Meu Filho Que O Café Termina Sabe Como É Vou Ficar Nem A Voz Assim Esse É O Um Dos Princípios Básicos Do Meu Trabalho Seria Esse Digamos Assim Se Incomodar E Se Despertar Individual Para Que Tenhamos A Ciência De Que É Realmente Necessário Eu Vou Utilizar Uma Linguagem Como O Senhor Me Falou Bem Natural Deixarmos De Ser Cavalos Apenas Da Mediunidade Sim De Da Família Espiritual Perdão E Nos Tornarmos Companheiros De Trabalho É Esse Despertar Através Dessa Sensibilidade Que Eu Gostaria De Estigar Nos Irmãos E Até Mesmo Muitas Bezes Em Mim Para Poder Estar Desenvolvendo Um Trabalho Melhor Me Tornando Uma Pessoa Melhor E Eu Queria Saber Como O Senhor Me Falou Que Pode Vim Mais Um Duas Três Com Essa Questão Da Mediunidade E Também Com Outras Dicas Para Tentar Ajuntar Digamos Assim As Peças Necessárias Para Estar Tentando Criar Essa Dúvida Esse Desejo De Tentar Buscar De Tentar Entender De Tentar Estudar Se Conhecer Meu Filho Sim Eu Vou Matar Chacharada Viu Não É Pretensão De Chiné Govai Mas Eu Vou Vim Mais Duas Ou Três Vez Se O Filho Permitir O Mais Alto Tá Bom Meu Filho Já A Caridade Para Esse Nego Velho Viu A Caridade É Para Minha Então É Mais Ou Menos Assim Deixa É Nego Assim Que Eu Gosto Do Sorriso Dos Feos Meu É O Jeito Meu Filho Para Mudar É Difícil É Muito Trabalho Com Leveza Também É Muito Então Meu O que Que Se o Seu Chachar Quando Benedito Diz Estudar A Mediunidade É Óbvio Se Tem Um monte De Literatura De Vários Espíritos Que Por Caridade Vieram Prestar O Seu Conhecimento Em Folhas Vão Ler Mas Se Você Não Disciplinar Dentro De Você O Que Lê Em Conceito Não Adianta Nada É Folha Morta Entende Meu Filho É Letra Morta É Escrita Inútil O Que Se Torna Útil Tudo Que Você Lê É Sua Disciplina Em Sentir Se Por Si Mesmo É Neste Contexto Que O Nego Vai Falou Que É Óbvio Que Devemos Estudar A Mediulidade Em Grupo Mas Devemos Disciplinar A Mediulidade Unitariamente O Dia Que As Pessoas Uma Vez Se Eu Não Me Engano Este Médio Comentou Até Nessas Coisas Que Ele Faz Com Boa Michel Que Chegou Já Discutido De Uma Forma Muito Saudável Com Ele Sobre Desenvolver Bateria Ética Perante O Medionato Eu sou Mais Da Segunda Viu Meu filho Sim Porque Nós Vemos Que Muitas Vezes As Pessoas Ficam Bibliotecas Ambulantes Mais Insensíveis E Mais Agressíveis Mais Impositoras E Menas Cortesãs Tá Ouvindo Meu filho Tá Fão Bonito Hoje Né Meu filho Sempre Bem Dito Então Meu Né Que Adianta Ah Porque Eu fiz O curso Joga Assim Lava Uma Parede Branca Sede De Proma Vai Falar Com a Pessoa Se Você Não Acredita Nos Preceitos Dela Ela Lhe Trata Mal Onde É Que Tá A Autossensibilização É Só O médio Inato De Coração Inato De Coração Inato De Autossensibilização Aí Eu Pergunto Que Que Adiantou Estudar Mediulidade Meu Neto Se Ele Aprendeu A Contar Os Feitos Não A Sentir Se A Si Mesmo Nos Fatos É Meu Filho Conhecimento Foi Adquirido Mas Não Tá Sendo Aplicado De Forma Digamos Assim Da Caridade Tá Dando Mais Vazão Ao Ego Dele Quando Na Verdade Deveria Se Sentir É Isso Que O Negro Tá Falando Que Eu Sei Que Tem Vio Talvez Fique Um Pouco Dodóginho Não É Isso Não É Deboce Do Negro O Negro Fala Assim Mesmo Com Distingue Se Mais Que Você Vai Ver Que Você Tirar De Letra Através Da Auto Observação De Si Mesmo Tenha Se A Mais Consigo Mesmo Para Não Viver A Menos Consigo Próprio Viu Meu Filho Agora Quando Você Disciplina O Que Lê Disciplina O Que Vive Isso Não Faz Força Não Mas Faz O Esforço Esforço Uma Coisa Força Outra Esforço Íntimo Para Dentro De Si De Se Disciplinar Como Um Médio Você Já Não É Médio Da Umbanda Você Não É Médio Espírita Você É Médio Do Espírito Pertencente Ao Macrocódio Você Não É Mais Um Cidadão Espiritualizado Você É Um Cidadão Que Trabalha Ante A Espiritualização Dos Povos Não Apenas De Um Agrupamento Você Pode Continuar Na Umbanda Continuar No Espiritismo Continuar Em Outras Linhas Mas Você É Um Canal Aberto Meu Filho Aberto Para A vida E Solidificado Seus pés Na existência Até então Até Até onde A mediunidade Vai ser Tratada Com Egoísmo Até onde A mediunidade Vai ser Encrasulada Mais no Umbigo De que nos Corações Das Pessoas Que Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Nos Abençoa Viu Meu Anato E Hoje Nós Vamos Parar Por Aí Que A Biela Já Está Batendo Viu Graças a Deus Muito Obrigado Você Ficou Pensativo Né Meu Filho Que a Coisa É Sérrea Viu Mas a Coisa É Sérrea Mesmo Porque Meu Filho Eu Vim Hoje A Pedido De Alguns Amigos Aí Não é Para Trazer A Verdade Mas Nós Estamos Falhando Falhando Em Outros Lugares Em Outros Médios E Outros Espíritos Quase A Mesma Coisa Acordem Meus Filho Vocês Estão Sofrendo Desnecessariamente Desnecessariamente Ah Mas Eu Sou Gente Seja Ser Humano Meu Filho Sinta-se Humanamente Um Cidadão Do Planeta Terra As Desgraças As Labutas Sofridas Não Vão Se E De Uma Para Outra Mas Você Pode Fazer Seixar Isto Dentro De Você Faça Sua Parte Não Se Canxe Querendo Mudar O Planeta Viu Melfi Sim Deixe Isso Para Lá Mas Se Esforce Para Renovar Se A Si Mesmo Que De Um Carvão Que Só Risca A Verdade Tua Absoluta Sobre O Solo Do Planeta Terra Se Faça Um Diamante Quietinho Contraído Parado Onde As Pessoas No Mínimo Já Em Cima Nem Vão Adorar E Idolatrar Mas Vão Olhar Com Carinho Com Admiração Ao Ponto Que Elas Por Elas Mesmas Ser Estigadas A Esta Transformação De Renovação Através Da Mudança Pelo Que Vocês Chamam De Reforma Íntima Tá Ouvindo Meu Neto Tô Sim E Que Os Filhos Se Quisess A Receitinha De Bolho Abre No Evangelho Segundo Espiritismo Nos Obreiros Do Senhor Que É Uma Mensagem Para Todo Médio Aquele Que Lê Obreiros Do Senhor Com Coração Entre Linhas Vai Ver Que O Preto Velho Benedito Não Falou Longe Do Que Está Lá Viu Meu Obrigado Obrigado Essa Dica E Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Já Ben Show Viu Meu A Todos Nós Como é Que é Seu nome Sua Graça Meu Nome Meu Nome É João Eu Saio Dicho Meu Filho Mas Eu Gosto De Ouvir Tua Voz Então Meu Filho João Meu Neto Cabechuto Universal Também Viu Meu Filho Graças A Deus Que Deus Nosso Senhor Tua Família Toda As Pessoa Que Escuta O Nego Vai E Pode Ter Certége Que Se Hoje É Um Pouco Dura O Nego Pede Cujas Mas O Nego Ama Todos Os Cabechutos Querendo Ou Não Porque Eu Sou Mentira Meu Meu Filho Graças A Deus Meu Tua 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 Legenda Adriana Zanotto